O movimento jovem está no ar Bom, vamos fazer o seguinte, é isso que a gente vai falar Eu tô fazendo assim, brincando, claro, não constrangendo ninguém Mas que todo mundo já passou uma vez uma desilusão amorosa Nem se for com aquela pessoa que é um artista lá dos Estados Unidos Que ela nunca vai te conhecer na face da terra da vida Talvez você se converteu no céu e você fica ali, fica ali vidrado A gente é muito novinho, a gente acaba se apaixonando por todo mundo E acaba se desiludindo, é óbvio, quando a coisa não acontece Mas quando a coisa é séria, quando realmente dois se conhecem E alguém leva a sério a outra parte Não leva, aí há realmente uma desilusão O que a gente faz? A gente chama o pode ou não pode? Muito bem, no pode ou não pode de hoje Nós vamos falar sobre o jovem a rejeição amorosa Você que talvez tenha tentado aí e não tenha conseguido Para falar com propriedade, ela é psicóloga clínica, pedagoga e pastora E vai falar conosco a respeito do tema Rosineide Ferreira, pode entrar por gentileza Tudo bom? Prazer, pode se assentar por gentileza Vamos falar um pouquinho mais sobre o tema Eu vou chamá-la de pastora Porque apesar de todo o seu estudo, toda a sua formação Acho que o título eclesiástico sempre vai ser maior Eu acredito assim Mas fala um pouquinho, vamos dar uma pincelada a respeito desse assunto O jovem e a rejeição amorosa Por que o jovem sofre muita rejeição amorosa? Olha, geralmente o jovem sofre muita rejeição amorosa Justamente por conta do tempo que ele está vivendo na vida dele Pelo período que ele está vivendo Nós compreendemos que o jovem, ele está vivenciando a conquista da sua identidade E essa identidade, ela é conquistada através do olhar do outro Então quando ele entra num relacionamento E ele sofre uma decepção amorosa ou uma rejeição amorosa Ele tende a cair com aquele sentimento de desvalor De desvalia, de que as pessoas não o amam E ele começa a se autoavaliar E geralmente essa autoavaliação diante da rejeição Vem sentimentos e pensamentos muito negativos a respeito de si próprio Então ele sofre mais em função disso E em função também que o jovem, ele, principalmente adolescente Vamos falar sobre os adolescentes também Ele está numa fase, além da conquista da sua identidade também Mas ele está numa fase onde o cérebro dele não está maduro Embora por volta dos 11, 12 anos O jovem já tenha ali o volume cerebral suficiente Por isso que às vezes o pessoal chama de cabecinha, né? Os jovens Ele já tem o volume suficiente Mas existem ainda as questões químicas cerebrais Que precisam passar por um processo de amadurecimento Então existe uma grande transformação neuronal E isso é muito importante Diante de uma decepção Porque o jovem, diante dessa imaturidade dele Ele não consegue lidar muito bem com isso Muito bem, isso aí, Carol Muito bem E doutora, né? Esse jovem, quando ele sofre uma rejeição assim Pela primeira vez Esse impacto causado aí que a senhora está comentando Pode causar também um bloqueio mais pra frente Ele não consiga se relacionar com outras pessoas? Sim, pode causar esse bloqueio, né? Porque geralmente quando ele sofre uma decepção Principalmente na primeira vez Ele tende a pensar de que ele vai ser rejeitado nas próximas vezes Ele tende a acreditar De que da mesma maneira que aquela pessoa o rejeitou Os outros pares, né? Que provavelmente ele tenha Que ele venha a ter na vida Também o irão rejeitá-lo Então, alguns casos de jovens que acabam acreditando Não acreditando mais no relacionamento E muitos deles entram na linha do ficar Justamente por conta disso Não quer levar nada a sério Por insegurança Por insegurança Muito bom Legal, doutora Devido a vários casos de jovens também Que nós aqui, ó Isso Nós tratamos, hein? Que sofreu uma decepção na vida sentimental Como ajudar um jovem que já passou por isso? Então, os familiares, eles podem ajudar bastante Contando as suas experiências de vida Principalmente os pais Ou até mesmo pessoas mais velhas Porque geralmente o adolescente ou jovem Ele vai se aproximar dos amigos Que estão geralmente vivenciando Aquele mesmo tema Aquela mesma situação De relacionamentos amorosos E muitos deles não tem experiência Para ajudá-lo Então, a ajuda que o familiar pode dar essa ajuda Um amigo pode dar essa ajuda De mostrar para eles Que a decepção, ela faz parte da vida De que a decepção, ela faz parte do crescimento E do amadurecimento do jovem E como foi perguntado aqui Que se você já teve decepção Todos nós temos decepção E se nós entendermos que a decepção faz parte da vida A sanidade mental Ela é completada através disso Então, é importante nós termos essa compreensão E em alguns casos É necessário a ajuda de um psicólogo De um terapeuta Para que ele esteja consolidando as questões Que não ficaram muito bem elaboradas Na vida dele Em função dessa rejeição Legal Muito bem Como é que a gente faz? Por exemplo, um jovem Foi rejeitado E rejeitado E rejeitado Muitas vezes E ele acaba criando Um certo tipo de Vamos dizer, trauma Mas acaba criando uma certa Dificuldade também nessa área Porque ele tenta, tenta, tenta Como muito bem a senhora disse É uma fase ainda De descobrimento Uma fase ainda De percepção De crescimento ainda Muito principalmente nessa área E se ele logo no início Acaba se iludindo muito Por ansiedade Ou por querer logo Ou pelo grupo social que ele convive Acaba apertando Todo mundo aqui namora Ou todo mundo está tentando Todo mundo é correspondido Você não E esse jovem vai crescendo dessa forma Ele pode sofrer mais para frente Ou essa fase passa E ele amadurece Entende Bota o pé no freio Dá o pé para trás E vai da maneira correta Olha, vai depender da maneira Como ele vai levar essa rejeição Se ele levar no sentido pessoal Se ele levar no sentido De que a pessoa desistiu do relacionamento Porque ele não é uma boa pessoa Ou porque não tem capacidade para amar Ou não tem qualidade física o suficiente Para suprir Visualmente falando A necessidade da pessoa que anda junto Porque algumas pessoas Alguns jovens gostam de ostentar Uma menina bonita Um menino bonito Então se ele levar para este lado Do lado pessoal Ele vai ter alguns problemas Mas se ele levar Que a rejeição é algo natural E que através da rejeição Ele vai amadurecer Ele vai ter um crescimento Se ele buscar neste momento Um momento de aprendizado De autoconhecimento Ele vai superar muito mais fácil Porém, se ele cair nessa outra linha Que eu falei De se autopunir De se sentir culpado Ou de trazer tudo Para o lado pessoal Provavelmente ele vai Entrar aí numa linha De repente de depressão De ansiedade Quando estiver diante de outras pessoas Desejando de alguma maneira Conquistá-las Para um relacionamento Ou uma timidez excessiva Paralisante Então essas coisas Podem acontecer Se ele levar para o lado pessoal E não levar como uma realidade da vida A rejeição Porque a rejeição Ela faz parte do nosso dia a dia Faz parte da escola Faz parte dos relacionamentos familiares Os relacionamentos de amizade De tudo De tudo De tudo Quem nunca foi decepcionado Alguma vez E a gente sempre fala Quando a gente amadurece A gente tem aquela velha frase O não a gente já tem Vamos tentar as coisas O não a gente já tem Então a gente vai amadurecendo A gente vai acostumando com isso Sim E o que acontece também Alguns jovens Algumas pessoas Elas não tem tolerância A frustração Quando que é desenvolvida A tolerância A frustração Na nossa infância Quando os nossos pais Negam alguma coisa Que nós queremos Um presente Um brinquedo Ou quando diz Você não pode fazer isso Você não vai fazer aquilo Então algumas crianças Elas não tem tolerância A frustração Em função Dos pais Darem tudo o que elas querem Promover todos os seus desejos E não apenas isso Não só a responsabilidade Dos pais Mas a sociedade E também muito ligada A questão da personalidade Da criança Então se essa Se essa frustração Que a pessoa não sabe lidar Ela vai ter mais dificuldade Quando ela estiver Diante de uma decepção amorosa Porque ela vai considerar Aquilo uma perda Ela vai considerar Não é que não seja uma perda É uma perda Mas ela vai considerar Algo que ela deveria possuir Que ela deveria ter E ela não pode ter Aí então Gabriel Que ela vai entrando Por aquela linha De o relacionamento acabou E ela sai correndo Atrás da pessoa Para tentar Restituir Esse relacionamento Para convencer O namorado A namorada De voltar Então ela fica Nessa insistência E nessa compulsão De buscar no outro A solução Daquele conflito interno E de suprir Essa necessidade Grande que ela tem Que ninguém vai suprir Com certeza É isso aí Carol Exatamente E doutora Eu queria saber Um pouco da sua opinião A respeito desse ponto mesmo A senhora como psicóloga Pedagoga E também pastora O que a gente enxerga Muitas vezes É que parece que Há um certo desespero Nos jovens Encontrá-lo Com a pessoa E aí Não se autoconhece direito Ou vai na primeira pessoa Que dica Que conselho Você pode dar Para o jovem Para o adolescente Para que ele não sofra Tantas rejeições E faça a melhor escolha Principalmente na vida amorosa Giovana É interessante Isso que você está Me perguntando Porque assim O jovem E o adolescente Ele geralmente Ele é muito intenso Nas suas vivências Existe um hormônio Que se chama Dopamina Que ele Ele tem Um déficit No jovem Ele tem pelo menos Um terço só Daquilo que é necessário E essa falta De dopamina Acaba fazendo Com que o jovem Seja intenso Na conquista do prazer Na busca do prazer Porque ele tenta Suprir esse prazer De alguma maneira Porque ele tem esse déficit Em função disso Também existem Os casos de depressões Na adolescência E na juventude Então nessa intensidade Ele tenta Buscar Nos relacionamentos O suprimento Do seu prazer Das suas necessidades De ser aceito Porque na verdade O jovem Quando ele busca Uma relação amorosa Ele está buscando Ser aceito Então não tem como Evitar Você não ter decepção Não existe uma fórmula Para dizer Olha O jovem Não vai se decepcionar Se ele fizer Isso ou aquilo Não tem como Na verdade Ele vai ter que viver Algumas coisas Para ele aprender Para no futuro Aí sim Ele conseguir Digerir melhor Elaborar melhor Quem ele vai Com quem ele vai Entrar no relacionamento Se aquele relacionamento Tem um perfil Se aquela pessoa Tem um perfil Dele Porque aí ele já Se conhece mais Ele já vai estar Se conhecendo muito melhor Do que nessa fase De tanta emoção De tanto sentimento Junto aí Dominando a cabeça O cérebro do jovem Maravilha Tem aqui na plateia Doutora Eu abri Ah já achei Quando a pessoa Ela já tem um relacionamento Grande com outro alguém Só que ela percebe Que essa pessoa Está na verdade Por interesse O que fazer? Se ela tem um relacionamento E a pessoa está Nesse relacionamento Por interesse Sim Olha O importante É que você Que essa pessoa Seja sincera com ela Eu acredito sempre Que o diálogo Ele é a melhor resposta Para todas as coisas E esse diálogo Tem que ser um diálogo Sincero Um diálogo transparente Dizer para essa pessoa Olha Eu percebo Que você não tem Tanto interesse Assim por mim Que existe outros Interesses Nessa relação Ver se essa pessoa Confirma a sua fala E não tem por que Também se manter Num relacionamento Onde um tem o interesse Que está focado No lugar errado Né? Muito bem Isso aí É um amigo seu Né Gabriel Que passou por isso Também Né? Também Ixi Se entregou É isso aí Mais uma pergunta A senhora falava A respeito Da formação Né? Do jovem De ele chegar Ao ponto De entender Essa maturidade E mudar A sua atitude Aí a senhora Deu um exemplo Daquele que Está namorando A outra pessoa Não quer mais Ele fica correndo Atrás Indo atrás Forçando e tentando Realmente Voltar Ou reatar Ou fazer dar certo Mas se Como diz aí o ditado Daí fora Quando um não quer Dois não fazem Né? E como que esse jovem Acorda? Como é que a gente consegue Nós Do outro lado Do lado de fora Aconselhar Ou ajudar Essa pessoa Que ela perceba Que não deu certo Não deu certo Paciência Né? Acho que a gente tem que Até o final Sempre falo isso No casamento Né? Não se fala em separação Não deu certo Porigo Discutiu Não tenha um só É pra vida toda Agora Nesse sentido Não deu certo Não deu certo Paciência E fazer a pessoa entender Não, mas vai dar Vai dar Vai dar E fazer ela entender Que a outra parte Não querendo Não vai dar Como é que a gente Ajuda essa pessoa Exatamente Conversando com ela E explicando Que de alguma maneira Se ele está nessa busca Ou se ela está nessa busca Insistente pelo outro Porque provavelmente A autoestima dele Esteja muito baixa Né? Que não reconhece a perda Que não reconhece O seu valor É importante você mostrar Pra esse jovem O seu valor As suas qualidades Aí é a hora Desse jovem olhar pra si E ver as qualidades Que ele tem E essa pessoa Que está próxima Desse jovem Mostrar Que ele tem qualidades E que aquela pessoa Que o deixou Não o deixou Porque ele não É uma pessoa De qualidades Ou não é uma pessoa Que é agradável Ou não é uma pessoa Que não terá como Desenvolver outros relacionamentos Mostrar pra ele Porque de repente Essa pessoa Ela não consegue enxergar Ela não consegue enxergar Dessas coisas Muito bem Isso aí E puxando esse gancho Doutora Como que a gente pode Assim Dar aquele Aquela dispensada Na pessoa De forma que não Afira Né? Tá vendo do outro lado A pessoa que as vezes A pessoa que as vezes Tem ali A pessoa que gosta dela E tudo mais Só que ela não quer ferir Porque como já foi comentado Rejeição amorosa Não é uma coisa fácil Acredito que pra ninguém Então como que a gente pode Passar por essa fase Transmitir isso De forma que ninguém Saia tão magoado A famosa bota Né? É De leve De leve De leve Mas as vezes Nem sempre é de leve Né? Existe Existe algumas posturas Eu entendo a sua pergunta Porque você também Tá vendo o outro lado Da pessoa Que ela quer desistir Do relacionamento Por quê? Existe uma preocupação Também de algumas pessoas De como chegar De como Qual é o momento Qual é o lugar De você Falar pra pessoa Que você não está Interessado mais nela Porque a pessoa Que está do outro lado Também Ela carrega também As vezes um sentimento De culpa Uma preocupação De repente Começa a se avaliar E achando que Poderia ter insistido Um pouco mais Existe também Esses sentimentos Mas algo que Que é importante Mais uma vez Eu digo É o diálogo E a transparência Seja sincero Né? Seja sincero Jovem Não dê rodeios Né? Não utilize Daquele Famoso Ghost Né? Que a pessoa Desaparece Vocês já ouviram isso? Que a pessoa Desaparece Né? Vira um fantasma E aí Simplesmente Você não sabe Mais onde a pessoa Está Ela desistiu Do relacionamento Mas ela não Falou com você Está fugindo Ela fugiu Né? E Isso é muito Delicado E assim É falta de Respeito Para com a pessoa Que você conviveu Que você relacionou Com ela Não importa Se o relacionamento Foi de um mês Não importa Se o relacionamento Foi de 15 dias Não importa Mas eu vejo Muito isso acontecendo E vou assim dizer É um fenômeno Muito atual Né? Assim como as pessoas Se desconectam Nas redes sociais Elas tendem A trazer isso Para o relacionamento Amoroso Então elas acham Que é só lá Perder o contato Não falar mais nada E sumir E a outra pessoa Do outro lado Fica desesperada Achando que aconteceu Alguma coisa Achando que morreu Né? E sem compreender O que aconteceu Então é muito triste Quando isso acontece O importante é É ser bem transparente Muito bom Olha a sua sinceridade Doutora É Eu creio que a senhora Tem muito tempo De experiência Nessa área também Qual é a dica Que a senhora dá Qual é a dica Que a senhora dá Para aquele jovem Que já passou Por essa batalha Claro Mas para que isso Não venha influenciar Diretamente a sua saúde Porque tem muitos casos Em relação a vida sentimental Que o jovem Acaba sofrendo decepção Aí como citou Que ele fica depressivo Né? Mas alguns chegam Em um estado grave Né? Assim internado Enfim É pensando em tirar Até a sua própria vida Né? Sim Qual o toque Que a senhora dá Para esse caso? Olha o importante É que diante Dessa rejeição Amorosa O jovem Ele viva esse momento De tristeza Parece até Contraditório A gente falar isso Né? Mas quanto mais Você fugir Da sua dor Mais vai ser difícil Esse processo Porque na verdade A perda amorosa Ela muitas vezes Se processa Como um luto Que você tem que viver Todas as etapas Do luto E chega o momento Que você se livra Então daquela dor Mas é necessário Esse primeiro contato Com a tristeza Admitir que está triste Até para que elas Possam se fortalecer Exatamente Porque nós vivemos Numa época Num período Na humanidade Que as pessoas Elas não querem Vivenciar a tristeza Vivenciar a tristeza Não significa Que você tem que estar Deprimido Que você tem que ficar Isolado dentro de casa Mas é você Se respeitar Respeitar os seus sentimentos Se respeitar Como ser humano Como uma pessoa Que sofre Que tem direito A estar triste Porque geralmente Os amigos falam Não fica triste não Bola para frente Mas parei É só um momento de dor Uns dois dias Você quer ficar quietinho No seu canto E ficar pensando No que aconteceu Fique Mas não deixe Que isso se prolongue Muito tempo O isolamento É muito perigoso Eu digo Nunca se isole Então tem uma rede De apoio familiar Uma rede de apoio Entre os amigos E é interessante Que essa rede Gabriel Ela se perde um pouco Quando a pessoa Começa a namorar Porque alguns casais Eles se isolam Dos amigos Se isolam da família Aí quando acontece Um problema desse Ele perdeu contato Com os amigos Fica meio uma coisa Sem intimidade Para chegar e contar O que aconteceu Mas é importante Você ter amigos Ter a família Para você Então conversar É importante É importante também Que você esteja Tirando um aprendizado Daquilo Não leve para o lado Negativo Aquela decepção Amorosa Leve para o lado Positivo Perceba os seus valores As suas qualidades O quanto que você Aprendeu naquele relacionamento O quanto que da próxima vez Você já vai estar Mais preparado Para a decepção Que ela pode acontecer Porque assim O primeiro relacionamento É um conto de fadas Às vezes a pessoa Vai naquela idealização Achando que vai encontrar A pessoa perfeita Que vai achar A pessoa mais amorosa Mais carinhosa Que vai beijar muito Que vai estar Totalmente ali presente O tempo todo E a vida real Não é assim As pessoas tem problemas Cada um tem a sua personalidade Então é um momento também Para você se conhecer E tentar fugir Desse ostracismo Desse isolamento Que é uma das causas Também da pessoa Entrar na depressão Fugir também Do sentimento de fracasso Decepção amorosa Não significa Que você fracassou Que você falhou Que você errou Mas simplesmente Que a outra pessoa Decidiu E ela tem o direito De querer continuar Com você ou não Uma dica que eu costumo dar É para você se colocar No lugar do outro Como assim? Teve algum momento Na sua vida Que você também Rejeitou alguém Não é verdade? Porque nós não podemos Nos colocar sempre Em posição de vítimas Muitas vezes Nós vitimizamos As pessoas também Então pensa Naquele momento Que lá na escola Você rejeitou um amigo Sabe? Aquele grupo de trabalho Que você não deixou Aquela pessoa entrar No grupo Porque ela não era Muito habilidosa Ou no seu Clube lá Que você tinha Uma equipe Que jogava vôlei Que jogava handball Mas aquela pessoa Você não quis Pensa também Que você também rejeita Isso faz parte Dos relacionamentos E conforme Se vai amadurecendo Mais a gente vai Aprendendo a lidar Com isso Nós vamos tendo Mais resiliência Mais resiliência Para superar Não é que a gente Vai deixar De ter decepção Mas a gente vai Tendo resiliência Para superar Tudo isso Muito bem É isso aí Doutora Muito obrigado Pela sua participação Acho que deu Para a galera Entender muito bem De casa Da plateia E deu uma grande força Como é que a gente faz Para entrar em contato Contigo Por gentileza Seus contatos Então Meu whatsapp É 949 37 0012 Ok E o meu e-mail Está aí Marcadinho Para vocês verem Olha lá Já está ali Já o e-mail É isso É só mandar e-mail E seguir Muito bem Mais uma vez Muito obrigado Pela sua participação Deus continue Abençoando Amém Valeu É isso aí galera Olha a grande questão É nós colocarmos Tudo aí Na presença de Deus E ter a certeza De que tudo que Deus faz Ele faz com perfeição Todo programa A gente solta aí um vídeo Do meu canal no Youtube Youtube.com Barra marcados para marcar Hoje a gente não vai ter o vídeo Mas você pode acessar Pode se inscrever Já tem bastante vídeo legal lá Para você poder curtir E compartilhar com seus amigos Mas tratando esse assunto Sempre dou essa pincelada Quero deixar uma palavra No seu coração A Bria Sagrada diz Logo no início Lá em Gênesis Que Deus criou o homem Feito o alvo vivente A sua imagem e semelhança E viu Deus que era bom Assim que Deus criou o homem Deus viu a obra-prima que fez E como a doutora estava falando Muitas vezes você sente Sentindo-se rejeitado Você vai sentir que você não vale Aquilo que você achou que valesse Ou que você não presta Ou que tem algo errado em você Não tem nada de errado em você Quando Deus te criou Ele te criou bom Te criou perfeito Te criou para ser a melhor pessoa Que você puder extrair de si mesmo De todo esse mundo Então sabe o que você faz? Se você for rejeitado Agradeça a Deus Porque muitas vezes foi até um livramento Que mais pra frente Realmente não daria certo Se a pessoa não gosta de você agora Ela não está afim Não está com vontade de ficar com você Então deixa Ela vai seguir a vida dela Você vai encontrar alguém Que vai te amar do jeito que você é Que vai realmente querer Ter uma vida contigo Vai querer se casar Ter filhos E formar uma grande família Aceite o melhor de Deus Porque este que criou você E disse que era bom O que ele fez Mais pra frente Morreu por amor a você Então se alguém te rejeitar Deixe essa pessoa pra lá E viva com aquele Que nunca rejeitou você Cristo tem um amor Pra toda a sua vida E tenha certeza Que nunca Ele vai te decepcionar Rejeitar Ou deixar você de lado Beleza? Deus tem muita coisa pra você E ele vai colocar alguém No seu caminho Que vai te amar muito E te respeitar Tá certo? O problema é meu Tô só me está no ar Ah, 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 ah